Olha o Bahia, vem jogando, do lado esquerdo, o Alisson, dominou, levantou, bola viajou, Fernandão! Procou! Procou! Procou, Fernandão! Procou, do Bahia, jogada de videogame, só no totózinho, empurra pra lá, empurra pra cá, cruza de lá, ela vem, cabeça preta na bola branca do Fernandão! Ela caprichosamente deu uma lambida no pote esquerdo do goleirão, o Ricardo Berna, e saiu lambendo a rede do goleiro do Náutico, Fernandão! O último prego no caixão do Náutico, a máquina voltou, a máquina voltou! A máquina voltou! Esse Bahia é brocador! Fernandão é brocador! Aconteceu, virou manchete! Tira a fofa aí da broca do Bahia! A máquina voltou, hein, Mário Júnior? Tudo começou quando o Helder ajeitou de cabeça para o feijão! Bata palmas para o passe do feijão! De três dedos! Ele encontrou o Dionis! Dionis ajeitou para o Alisson! O Alisson viu o Fernandão no meio da área e fez! O Fernandão, fure ele, vá! Vai, pai, toma, fure ele! Na cabeça do Fernandão! O Robocop! Um toque de cabeça no canto! Descolocando o Ricardo Berna! Pouco! Pouco! É o segundo gol do Bahia na Itaipá, Varei, na Fonte Nova! Vibra! Chacoalha! Explode a massa tricolando a Fonte Nova! Na Bahia e em todo o Brasil! Para a alegria do Raimundo Menezes! Também do Paulo Menezes e do Hélio Menezes! Galera boa ligada no som da Metrópole Feliz! Com o Esporte Clube Bahia vencendo o Náutico! Por dois, dentes a zero! Na informação, Cresal do seu fiat pelo menor preço, João! O giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava, galera! Carimbaço! Carimbaço! Celado! Rotulado! Carimbaço! Para o segundo gol do Bahia! Aos 32 minutos, 32 minutos do segundo tempo!